Todas as pessoas que estavam presas num teleférico avariado no alto de um vale remoto no Paquistão foram resgatadas. Com a ajuda de civis, o exército conseguiu tirar as oito pessoas de perigo até à noite desta terça-feira. Seis crianças estavam entre os que ficaram pendurados a 350 metros de altura durante quase 15 horas. Depois de 12 horas suspensos no ar, um helicóptero resgatou dois dos jovens. A luz do dia começou a desvanecer e o veículo teve de regressar à base. De seguida, os socorristas utilizaram o cabo do qual o teleférico pendia para deslizar até às restantes pessoas e trazê-las de volta para a terra. Em 2017, ocorreu uma situação semelhante, também no norte do Paquistão, mas com um final triste. O teleférico acabou por cair e dez pessoas morreram.